Será que a Iorah vai ter chance de aparecer em algumas gameplays futuras aqui do canal? Mas sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan, que se é o Ipne. Então, vou falar pra vocês aí da inspiração que a galera estava comentando comigo nas lives, testando a exclamação de Atena, e a galera falou assim, nem testa aí a Iorah da exclamação com a Iorah de leão normal. E não fiz esse teste, gostei um pouquinho do resultado nos duelos sagrados, né? Que quando vai pro DG, a gente vai ter que cosmar o exclamação de Atena de acerto de status, pra ele melhorar aí a sua efetividade para paralisar os inimigos. Mas você ainda nunca viu esse combo? Então, bora conferir esse combo lá. Eu fiz alguns testes e gostaria de mostrar pra vocês o resultado nessa gameplay. Mas não, então espero que você curta aí a base do vídeo, com aquele like, aquela inscrição, se possível compartilhar. E também conferir nossos links patrocinados, caso você vá utilizar algum desses sites, beleza? Eu já vou tirar alguns trechos da live, então por isso que eu já vou encerrando por aqui. Espero que vocês curtam aí esse combo. E comenta aí, vocês ficaram animados com a exclamação de Atena, e ficaram animados com esse tipo de combo? E comenta aí também se você conhece algum outro combo da exclamação de Atena, beleza? Pra gente conhecer um pouquinho mais esse novo personagem, né? Que embora quem viu o vídeo dele de sexta-feira, que ele deu uma flopada, né, nas replays que eu apresentei aqui pra vocês, se você não viu, né, o escra-flop de Atena, link nos cards, eu espero que a gente pode utilizar algumas outras estratégias que exclamitam de Atena, né? Porque escra-flop é um pouquinho tenso, né? Então bora lá pro corte da live. A gente consegue ver 50 pessoas, 50 pessoas, top 50, ver quem que pegou de exclamação. Eu acho que a exclamação vai ser mais fácil quando eu tentei procurar quem. Nem sei. A gente vai procurar o Aldeba e também o... Ah, beleza. Aqui não faz de Tainato, né? Acho que vai ficar mais de boa. Dois de energia. Olha só, já vou no Orfeu. Cara, Aldeba, tá aí, ó. O Orfeu não cura mais. O lance é que aqui vai ser mais difícil. Na realidade, porque o Taurão é limpo, né? Quer dizer, ele curou, velho. Por que que ele curou? E agora fiquei confuso. Vamos localizar aqui, ó. O Jigit. Aí, olha de novo. Ó, 0 custo de energia, ó. Sobra energia. Vamos ver aqui. Uma rada. Opa, já finalizou um cara. Quatro, hein? Quatro, hein? Aí, agora ou nunca, vai. Se ele não me tá com quatro, eu não sei o que que ele sai a hora que é da vida, não. Lembrando que o... O Taurão deu uma curada ali, né? Eu esperava mais. Eu esperava mais. Mas é isso que a gente tem por hoje. Ó, e o controle? Ó, o controle? Cara, o controle é por uma rodada. Pô, só uma rodada que se for controle. Ridiculam. Tá ridiculam. Ó, vamos dar duplo turno pro Ayora aqui, então. Ah, o problema é que o Aldeba agora fica carregando, né? Poderia dar duplo turno pro... Pro Aldeba. Aí ele poderia usar de novo. Olha o shield do Aldeba, velho. Olha o shield do Aldeba. Ó, vamos lá. A Yora de novo. Vamos tentar finalizar a Pandora. Três com o Raio, galera. Três com o Raio. Agora vamos finalizar a Pandora. Ataque base. Ataque base... Não, ele já vai finalizar no ataque dois dele, então. Ah, o Ayora aí, ó. Team duplo Ayora. Será que eu vou jogar com a Yora? O Raio vai ter um vídeo, novamente, mostrando que ele veio pra ficar dessa vez, pelo menos com o Kombinho. Que, inclusive, ó. Você também, ó. Aprender sua alma. Isso, já até existiu, já, né? Nossa amiguinha já até existiu. Deixa eu finalizar você aqui, então. É, aí, né? Só lamento por ti, velho. Só lamento por ti. Eu tô perdendo tanto, eu acho que eu já tô pegando a galera, mas... Olha o nome do cara. Nada desse nome. Deixa eu pensar. Vamos controlar aqui a June. Vou deixar ele usar a exclamação de Atena dele, né? Pronto, só pra... Porque ele tá testando, né, velho. Nada a ver se você ficar... Tirando o cara... Ô, eu não preciso ver essa Atena aqui, ó. Dá pra eu... Substituir pra algum outro que presta margem. Ah, deixa eu colocar aqui na exclamação. Vamos lá, Ioria. Vamos esquipar aqui o Doku. Ó, já ativou aí três, ó. Show de bola. Vamos aqui no Shura. Agora, hein, gente. Agora, hein. Olha o Yoga. O Yoga Divino vai combinar também, né? Caramba, velho. Todo mundo controlado. Agora. Você veio pra brilhar. Mesmo o cara tendo o Marinho, mas aqui é só... Eu vou aqui, ó. Na exclamação de Atena, né? Vamos ver o dano que eu vou causar em todo mundo. Cara, seis controles na Roda da 1, velho. Você veio aqui pegando vaquinha contra o Lego 23. Cara, o brilho aqui tá bonito, velho. Deixa eu ver se tá aí no vídeo pra vocês. A gente tá um pouquinho pixelado. Tá melhor na minha tela aqui. Mas o brilho aqui do... Ao Débio Divino, do Muro, do Iora, tá bonitão. Vai ser assim. Eu vou usar muito Shaolin, filho. Vou usar muito Shaolin. Contra ele e comandante Pandora, né? Que eu tenho um time de Shaolin, mas comandante Pandora. Se o Astério funcionasse, né? Aí teria o Astério no meio. Ah, velho. Ele neutralizou o Mucumbi aqui, ó. Aí nada a ver se... Nada a ver se o Bessil toma na cara. Ó, vamos lá. Vamos neutralizar esse moço aqui de novo, ó. Ó, o Kakacheira aí, ó. Dando fauna. Obrigado pelo fauna, Kakacheira. Seja bem-vindo. Ó, o Odisseus agora vai ativar o que é que tá aqui tudo, ó. Ó, ó. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Vamos lá, vamos ativar aqui no Muu. Ó, vamos no Shijima aqui. Ó, deu um raio no Shijima e só foi no Shijima, né? Então vamos dar ataque base. Ah, o primeiro ataque dele ele não tá bufado, né? Ó, como o Shijima ele vai tentar dar um counter aqui no meu Ayori, eu nem vou tentar, velho. Eu acho que eu vou dar duplo Alderba mesmo. E depois dele tá duplo, a Ayori é também normal, né? Vai tomar contra-ataque, vai tomar contra-ataque, vai tomar contra-ataque. Toma tudo. Gastamos contra-ataque tudo, hein? Toma aí, Toma. Finalmente consegui chegar a tempo pra ver uma live do Nei. E aí, Zaki! Ué, que isso? Você nunca viu uma live minha? A gente tá testando aqui o Mido Ayori com Ayori. Você ganha aí, flopa que nem eu combino, né? Porque a mação foi pro Cucuia, né? Tô esquecendo de esconder, eu posso esconder, né, gente? Aqui, ó, a gente vai ter que contar com Alderba Divino pra iluminar esse monstro aqui, ó. Por enquanto, ainda não cheguei ninguém com o Morpheus reparado. Hoje eu enfrentei o Morpheus reparado, vai sair no fim de semana. Vou baixar a live e vou soltar no fim de semana. Você tá ali, qual o teste? Pô, mas que dificuldade, hein? Eu vou ajudar a ter que ir embora. Certo, cara. Toma aí, ó. Isso, ativa mais coisa ali no carinha. Olha lá, só qualquer ataque agora, ó. Toma aí, ó. Toma outro aí, ó. Toma mais outro. Quero ver agora. Alderba com Yoga Pog? Acho que não precisa na verdade Acho que não vai precisar Disso tudo Ele já dá um contra-ataque de boas Souza, seja bem-vindo Souza Pensei que já dá uma zica ali Mas vamos deixar o cara vencer Vamos deixar ele achando que ele vai vencer Olha o Luna aí Skin do Luna Viva o Luna E aí